Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado, João Almeida, o que acabou de fazer é, para além de dissimulação, terrorismo. Terrorismo. Diz, ó Sr. Deputado, a linha vermelha do CDS só se for para jogar à macaca, já não existe. Assuma isso. E eu bem percebo o seu mal-estar. E o seu mal-estar começa quando o Ministro Paulo Portas escondeu aquilo que negociou com a Troika. E, portanto, é natural que agora tenha necessidade de fazer jogos de dissimulação. Mas mais grave que isso é terrorismo. Sabe porquê, Sr. Deputado? Sabe porquê? E respondo. O que é a pensão de sobrevivência? O que é? É uma pensão paga aos familiares do falecido, beneficiário do Regime Geral de Segurança Social e destinada a compensá-los pela perda dos rendimentos que resulta do seu falecimento. É isto? E, portanto, eu diriai, Sr. Deputado, que a vossa linha vermelha não serve exatamente para nada, porque já ninguém acredita que a tenham.